Toda madrugada já é tarde demais Pra ter te perdão Pra fingir que não foi mal Olha aqui, querido Toma a luz, se apara no pé de frente ao meu Sempre em frente, foi o conselho que a mim é Sempre avisar Que iria ficar Pra trás, adoraria ouvir vocês agora comigo Eu pago dos pecados, por ter acreditado Que só se vive uma vez Eu pago dos pecados, por ter acreditado Que só se vive uma vez Eu pensei que era liberdade Mas na verdade, era o asgar Da prisão Eu pago dos pecados, por ter acreditado Eu pago dos pecados, por ter acreditado